Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus, adoro, exalto e bendigo ao nome do nosso Deus por mais um dia, por tudo aquilo que Ele é, é por tudo aquilo que Ele faz, glórias a Deus, estou feliz com o Senhor porque até aqui Ele tem nos ajudado, Ele tem nos sustentado, Ele tem sido conosco, até aqui o nosso Deus tem nos mantido de pé, não é verdade? Queridos, já estou aqui em Barueri, São Paulo e temos encontro aqui hoje, tá? Estaremos juntos dando glórias a Deus, estaremos adorando ao nome do Senhor Jesus a partir das 16 horas ali na rua Vereador Isaías, Pereira Solto, número 206, tá certo? No ginásio de esporte Caetano Manuel da Silva, tá bom? Então você que é de Barueri, já se programa aí que daqui a pouquinho a gente vai estar se encontrando e eu acredito que vai ser uma festa linda para a glória de Deus, eu estarei ministrando a palavra de Deus, orando pela sua vida e você não pode ficar de fora, entrada gratuita, então já chama todo mundo, forma a tua caravana e vem buscar a Deus juntamente conosco. Queridos, eu quero ser breve, mas quero trazer algo de Deus para mim e para a tua vida, quero trazer algo de Deus para o meu e para o teu coração neste exato momento. A palavra do Senhor vai nos dizer que um certo dia Mephibozete estava sendo carregado por sua cuidadora e a palavra de Deus vai nos dizer que tentando fugir do lugar onde eles estavam, pois havia uma ameaça de morte. Mephibozete, ela o deixa cair no chão e ele quebra ambos os pés. Agora eu quero que você perceba uma coisa, aquela mulher tentando ajudar acabou piorando a situação, aquela mulher tentando fazer o seu melhor acabou trazendo o pior dentro da história. E naquele momento, lá estava Mephibozete, agora além de sem o ambiente onde ele havia nascido, sem os direitos que ele tinha, agora diante de tantas perdas ele ainda tinha um grande prejuízo, pois os seus dois pés haviam sido quebrados. Agora perceba uma coisa, alguém que estava tentando ajudar, alguém que estava tentando resolver a situação, alguém que estava do lado dele, mas acabou complicando as coisas no meio do caminho. Deixa eu falar uma coisa aqui da parte de Deus para a tua vida. Queridos, todos nós estamos sujeitos a passar por isso em algum momento da nossa história. Sabe, alguém que tenta ajudar acaba complicando. Alguém que está do lado, que deveria facilitar, acaba piorando a situação. E neste momento, o que é que nós vamos fazer? Vamos nos desesperar? Não. Vamos confiar que Deus está no controle. Você está entendendo? Talvez tem gente aí do outro lado que está passando exatamente por isso. Você está dizendo assim, gente que era para me ajudar, está complicando. Gente que era para facilitar, está piorando. Gente que tentou ajudar de alguma maneira, de repente trouxe a situação ainda pior. Aí papai fala para você, descansa o teu coração e confia porque eu estou no controle. Olha aqui, aquela mulher tentou ajudar a Mephibozete e piorou a sua situação. Talvez alguém tentou te ajudar e acabou piorando a história. Talvez alguém que deveria cuidar. Olha aqui, acabou. Acabou por intervir de alguma maneira e complicou ainda mais as coisas aí. Mas Deus está falando para você aqui neste exato momento. Eu cuido de você. Os homens tentaram te ajudar e complicaram. Olha aqui, as pessoas de alguma forma acabaram piorando a tua situação que já não estava tão fácil. E nesse momento você está achando que tudo acabou para você. Está achando que tudo findou. Está achando que não tem mais jeito. Papai fala para você nesta hora. Eu, eu é que escreva a tua história. Recebe essa palavra aí em nome de Jesus do outro lado. É Deus quem escreve a sua história. É Deus quem cuida de você aí neste lugar. Você não vai... Não, você não vai ficar em... Você não vai findar os teus dias em um cenário de fracasso porque algo começou errado. Porque algo começou da maneira que não devia. Ou porque algo aconteceu logo no início de tudo. Papai está falando para você que ele já está cuidando do final da história. E pode ter certeza de uma coisa vai ser surpreendente na tua vida. A palavra do Senhor vai nos dizer que aquele que acabou caindo no chão teve os seus pés quebrados, os dois. E ele cresceu coxo. Sim. E a palavra do Senhor vai nos dizer, queridos, que mesmo diante de toda essa situação, as promessas de Deus vão chegar até ele. E vai mudar muita coisa dentro da sua história. Papai está falando assim para você. Ei, aquieta o teu coração porque não finda desta maneira. Não acaba desse jeito. A marca maior na tua vida não vai ser aquilo que as pessoas te causaram. Mas vai ser aquilo que Deus te prometeu. Você está entendendo? Eu sei que tem coisa que marca. Eu sei que tem coisa que a gente vai carregar para sempre. São marcas, são cicatrizes, são lembranças, são histórias. Não dá para apagar um passado. Não dá simplesmente para fingir que você não sofreu, que você não passou por isso, que você não foi humilhado. Não dá. Não dá simplesmente para passar uma borracha aí em cima. Não é verdade? Porque está lá, está marcado, está registrado, está vivido. Não dá para você desviver alguma coisa. O que você viveu vai ficar marcado para a tua vida para sempre. Você passou por aquilo. Mas deixa eu lhe falar uma coisa. Essa não será a sua maior marca. Essa não será. Não será a marca maior na tua vida. Tem marcas de dores aí? Tem. Tem marca de quedas? Tem. Tem marcas de traição? Tem. Tem marcas de lágrimas? Tem. Tem muitas marcas na tua vida. Mas elas não serão as maiores. Porque a maior marca na tua história será do cumprimento. Olha aqui. Será o cumprimento das promessas de Deus. Você está entendendo? Pois é. A palavra do Senhor vai nos dizer que aquele homem, ele tinha marcas. Marcas da sua infância. Ele tinha marcas. Ele carregava marcas. Ele era coxo de ambos os pés. Mas o dia em que alguém tentando lhe ajudar complicou ainda mais a sua situação. Mas sabe do que a gente lembra dele quando a gente... Sabe o que é que vem à memória quando a gente lembra de Mephi Bozzetti? A gente lembra dele saindo de Lodebar. É. Olha aqui. A maior marca não era ele ser coxo de ambos os pés. Não. Ele tinha essa marca? Tinha. Claro que tinha. Não dá pra negar um passado. Não dá pra negar o que aconteceu. Não dá pra negar a existência de cicatrizes na nossa vida. Não dá, queridos. Não dá pra negar ao que nós vivemos. Que nós passamos. Mas deixa eu te falar algo aqui da parte de Deus. Não é a maior marca na nossa história. Eu não sei qual é o teu passado. Eu não sei quais são as tuas cicatrizes. Eu não sei quais são as tuas marcas. Eu não sei o que você carrega a ponto de você falar assim. É doloroso. Foi vivido. Foi passado. Não dá pra pagar. Tá aqui. Se eu for falar do meu passado, eu vou tocar nisso. Eu vou falar sobre isso. Apesar de já ter sido superado. Ou apesar de eu já não viver mais lá. Mas faz parte da minha história. Pois é. Mas deixa eu te falar uma coisa. Não é a tua maior marca. A tua maior marca, olha aqui. É aquilo que Deus faz na tua vida. É aquilo que está por vida a parte dos céus na tua história. E quando a gente olha pra Mephibozete, olha aqui. A marca dele ser coxo de ambos os pés é só um complemento pra deixar ainda mais lindo o testemunho dele. Sabe por quê? Porque mesmo tendo todas as marcas que ele tinha, ele não morreu em Lodebá esquecido. As promessas alcançaram ele onde ele estava. E ele se assentou na mesa de honra dentro do palácio pra viver o que muita gente, querido, sem as marcas que ele tinha, não viveu. Você tá entendendo? Papai tá falando assim pra você. Ei, as tuas marcas são só um complemento. Pra deixar o teu testemunho ainda mais impactante. Porque, olha aqui, você vai viver coisas que pessoas que não têm as marcas que você tem. Não teve o passado sofrido que você teve. Não teve a história dolorosa que você teve. Você vai viver coisas que esse tipo de gente que não carrega, nem sequer carrega essas marcas, não vão viver. Você tá entendendo? A sua maior marca não é o seu sofrimento, não é as suas cicatrizes, não é o seu passado, não é a história sofrida que você viveu. Não, essa não é a sua maior marca, ela é só um complemento. Porque vão dizer com tudo isso e foi lá pra mesa do rei? Com todas essas cicatrizes e sentou na cadeira de honra? E alguém vai dizer, pois é, pra você ver, quando tem promessa, quando promete, quando os céus se abrem, quando Deus olha, você tá entendendo o que papai tá falando pra você? Então levanta a tua cabeça e alegre o teu coração. Porque as tuas maiores marcas na tua história não serão aquelas do passado que te fazem chorar. Mas, olha aqui, são aquelas do presente e do futuro, da parte de Deus que te faz sorrir. As maiores marcas não são aquelas que te fazem chorar, mas aquelas que te fazem ficar abobalhado como quem sonha. Olhando e dizendo, só Deus pra fazer isso na minha vida. Só Deus pra me honrar desta maneira. Só Deus pra me abençoar desse jeito. Essas marcas, sim, serão as maiores. Apesar de você ter marcas tremendas, terríveis, grandes. Ainda assim, as marcas que Deus gera na tua vida são ainda maiores do que as marcas que as pessoas geraram na tua caminhada. Tá entendendo o mistério? Então levanta aí a tua cabeça, confia no Senhor. A história não acabou. Vem muito aí da parte de Deus pra você sorrir. Se você crê, toma posse e recebe, já confirma aí nos comentários com o teu. Amém. Amém, queridos. Eu quero orar justamente com você. Coloca teu pedido, tua petição, teu pedido de oração. Que juntos nós vamos orar, tá certo? Olha aqui, quem não se inscreveu ainda no canal YouTube, Natália Leandro, se inscreva que eu já estou te esperando, tá? Toda terça e quinta, às 23 horas, horário de Brasília tem ao vivo lá também, tá certo? Novidade chegando pra gente. Vamos orar em nome do Senhor Jesus? Ora daí que eu oro daqui e juntos nós obtemos vitória. Ora, tua presença pra te adorar. Glorificar, bendizei, nao ser teu santo nome. Deus, obrigada, porque o Senhor é amoroso, porque o Senhor cuida de nós, porque o Senhor zela pela nossa vida. Meu Deus, eu quero apresentar cada um que aqui está, cada casa, família lá. Quero apresentar cada pessoa e quero profetizar sobre você. Marcas dos céus que irão, olha aqui, que irão transformar essas marcas causadas e geradas por pessoas que tentando te ajudar ou não acabaram te ferindo e te complicando. Eu quero profetizar que as marcas que Deus está gerando na tua vida são muito maiores e melhores do que qualquer uma que você já recebeu da parte de pessoas até aqui. Meu Deus, eu quero profetizar um tempo de sorrir, um tempo de alegria, um tempo novo, um tempo de realização, um tempo de conquista sobre a vida desta pessoa. Se você crê e recebe, confirma aí nos comentários que é o teu. Amém. Amém, queridos, que Papai do Céu te abençoe muito. Que o Senhor seja contigo sempre. Beijo grande no coração, te amo, em Cristo Jesus. Amém.